É rapaziada, vamos estrivar uma gameplay de altíssima qualidade do Rank X. Começa a partida, Red Speed Royale Zenonito contra Gatox da Vinsano. Ih, quem que é o outro? O que é o Red Speed, como é que é? Red Speed, número N ao quadrado zero, que deve ser alguma, vai, sei lá, isso aí. Não, é coisa que tem relação com velocidade, é só isso que nós sabemos, tá? Meu amigo, o Red Speed passou reto. Tava Vinsano, fez tudo isso pra pegar o boost e deu o miss no boost. É verdade. Já vai Red Speed, tacou pra cima, já vai LéoDK no bloco, Nani, então já não tem boost. Gatox! Vamos analisar esse gol. LéoDKN fez aquela. E cadê o mano Regilson? Regilson está próximo de ser o último colocado na tabela dos X-Mans no Rank X. Ele já não é? Não, o Gramp tá com essa proeza. Ah, o grande Gramp. Tem boost. LéoDKN e Davi Insano dão um grande fake. Mas o Red Speed, o Deus da velocidade, estava lá pra finalizar o gol. Isso foi muito feio. Caramba, que velocidade. Olha isso. O jeito que ele chegou mais rápido que seus adversários foi impressionante. É quase como o Relâmpago Marquinhos. Eu acho que a foto do Regilson tinha que ser o Relâmpago Marquinhos. Todos achamos. Todos achamos. Regilson passou mais reto do que poste. E poste nem reto. Pra esse lado, né? Disposte da prefeitura. Regilson, o Deus da velocidade, fez mais um pra conta. Bota tudo no bolso do Regilson. Meu amigo. Davi Insano trabalhando como? De Sedex? Davi Insano tá trabalhando no delivery, porque não dá pra trabalhar em loja física. É verdade. Regilson voou. Bela aérea, eu digo isso de passagem. É, de passagem mesmo. Passou reto. De novo, velho. Eu não aguento. O Royales é um mero espectador. Eu acho que o Royales pode vir pra cá e narrar com a gente. Porque não dá, não dá. Quantos pontos o Royales tá, velho? O Royales tá espectando a partida de dentro dela. E tá com mais pontos que o Nanytou ainda. Vou te contar, velho. Ranquear, às vezes, é mais rápido, velho. Não, eu entendo. Tem Lexa lá, né? Lexa é velocidade pura. Lexa é o... O filho do Regilson. Aí tem o Dipinho. O Dipinho jogando, você já viu, velho? É uma velocidade tremenda, mano. O campeonato... O estúdio, ele fica tremendo durante o aéreo do Dipinho. Pode perceber, velho. Desceu o computador, treme. Os inimigos, treme. Exato, velho. Meu Deus, Nanytou trabalhando junto com o Davi Insano de Delivery. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu amigo. Meu amigo. E o Davi nem precisou completar, né? Eu acho que o jogo é muito disputado, né? Pro nível de ranquear. Pra ranquear, todo mundo tá legal. Pum, Léo DKN já fez um gol. Eu não entendi porra nenhuma do que aconteceu. É, fi. É o time, né? É o Léo DKN e o Davi Insano. Nanytou está fazendo... Ou, o... Eu não entendi o porquê o Royale escolheu o Nanytou ao invés do Gatox. Ele tinha oportunidade. Ele tinha, ele tinha. Ninguém vai no... Não existe kickoff. Foda-se. Cancela kickoff. Eu acho que vai aprontar um FF daqui a pouco. Eu acho que o Rejusso daqui a pouco fala que a mãe dele gancou. Não, não. Não é nem isso. O Rejusso vai falar. Eu não jogo mais rank-x. Eu não sei o que. Eu vou sair e esperar eu cair. O Royale está lá na frente. Olha o Léo Rankers. Eu quero ver essa cena. Isso que é uma partida... Isso que é uma partida de x2 no Six Man. Falaram que não podia. Quem disse? Royales ajudando o seu time na defesa. Impressionante. Por que não deixar que o Nani e o Rejusso... Não tem como. Parece uma ótima ideia. Ele é tão rápido que parece que ele teleportou lá, velho. Nem dá pra ver ele voando. Nem dá, velho. Você não viu aquele primeiro gol lá? Meu Deus. Meu Deus. A Naito finalizou. Meu Deus do céu. Não, vai dizer que foi outro gol de kickoff. Meu Deus do céu. É o... É de speed da velocidade. Vindo forte. Vindo quente na meta. Nossa. É do mesmo jeito que voa rápido, passa rápido também. Royales da velocidade é o nome dele. Ah, não. Esse rank-x não é rank-x, não, velho. Tá precisando beijar, velho. Ah. N2O. É um agente oxidante em motor de foguetes. É otimizador na queima de combustível em botões. Ai, meu Deus, velho. O Rejusso é incrível, velho. É óxido nitroso. Que pariu, velho. O Rejusso nos surpreende a cada dia. Rejusso na velocidade sempre está lá, velho. Tá vendo? Nós sabíamos que tinha alguma coisa a ver com velocidade. Ah, com certeza. Meu Deus do céu. O Léo fez tudo e menos um pouco. Cara, foi em três bolas seguidas. Ele tirou do Léo ainda, do Davi. Léo caiu, foda-se. Dois. E três. Ah, tá criminoso. Ah, fi. Criminoso é pouco. Pé. Ia ser de morte já. K&S vindo quentíssimos com seus comentários. Regilson da velocidade passou de uma maneira incrível. Meu amigo. Eu tô ficando sem comentários aqui. O jogo tá muito bom. Já é outro jogo. A gente já tá jogando dois jogos em um. Eu acho que, na minha opinião, tem um rank X aí e cinco rank A. Quem é o rank X? É o Léo, né? É o Léo. Quando for o gol, velho. Já que vocês estão atrasados, eu não vou falar. Vamos dar spoiler. Olha essa merda, mano. Não vou dar spoiler. Faz. Meu Deus. Vamos ver. Meu Deus do céu. Ah, que susto, velho. Achei que era raro pra Inet, velho. Cinco minutos de overtime nesse creme aí, velho. Mano, quem que fez bosta nessa merda aí? Muita gente. Todos. Olha o rei da velocidade. Não, não dá, não dá. O que aconteceu? Não tem como, velho. Olha o aéreo do Regilson, tio. Ele fica dando tequinho no boost. Que pariu, velho. Ele é o rei da velocidade. É, rapaziada. Vamos, Regilson. Acho que sabemos o resultado. Acho que vai ser um 3x0. Resultado bem elástico. Regilson vindo quente, roubando o lugar do Gramp. Na tabela do 6-man. Uh, Royales, o rei do Dunk. Você dunkou? Sei lá, velho. Só falei qualquer coisa. Dunkou muito bem. É, então. Eu só falei qualquer coisa. Royales, o rei do Dunk. Assim, tem duas maneiras que o Regilson pode declarar. Alguma, tipo, não deu pra ganhar, é isso. Que é o que tá acontecendo ultimamente, que eu tô achando estranho. Oh, essas molequinhas horríveis, não sei o quê. Regi Speed, o rei da velocidade. Aí, ó, o grande. Vamos ter mais um jogo, mais uma maravilha aos meus olhos. Todas essas pessoas são semi-pro-players. Jogam em times profissionais. Top 16, América Latina. Top 16. Todos esses foram top 16. Menos o Royales, que ele não pode. E olha isso, o NaniTow erra um open. Meu Deus, mano. Me... Pô, a minha live tá atrasada, mas... Meu Deus. Não é possível que eles tão jogando sério, Pedro. É sim, porque o Regilson tá... Se ele perdesse aqui, ele fica em último. Então, o Regilson tá jogando muito sério. O Royales provavelmente também, porque ele tá rushando esse mês. Mas eu não acho que o time azul esteja jogando sério, não, hein? Pera, por essa equipe. Time laranja. Não, o time laranja tá zoando. Não é possível. Nossa, mano. Olha isso, velho. Não dá pra isso. É porque, lembrando, que tem um player aí, que é pro player. Que é o Rank S. Que é melhor que o Rank X ainda. Que que é o Leo, né? É o Leo. É, o Leo, ele tá certinho. Os caras só tão bumpando ele toda hora. Impressionante esse gol. Incrível. Royales, o Deus dos Dunk. Quanto tá sério? Tá 2x1 pro time laranja. Fala, Jovem. Tá dando a ganha aqui na Twitch. Vi tua live. Tudo tranquilo contigo? Mano, tá tudo maravilhoso com a minha pessoa, velho. Depois dessa partida aqui que eu estou presenciando, tá impressionante. Você sente até melhor, né, mano? Eu me sinto incrível. Nossa, tu ganhou tão bem. Eu me sinto... Eu não tenho palavras pra descrever o Nani Tone nessa... Você acredita? Você acredita? Um segundo não te sonho. Um segundo não te sonho. Ah, é, o Gatok está ganhando. Ah, é, o Gatok está ganhando. Nossa, é verdade. Vamos! Acredito! Vai, vai, vai. O sonho está vivo. O sonho está... Morreu. Ah, Regius. Não sabe dominar a bola. Impressionante. Eu diria que foi um ótimo game. KNS, vê se tem mais kiwi que eu quero muito streamar isso. Chamou o Regius. Regius! Regius! Depoimento pós-jogo, depoimento pós-jogo. Senhor Royales, o que aconteceu na defesa do seu team? Ele acabou se perdendo no meio do jogo e eu queria saber o seu depoimento só da partida. Joguei mal. Eu só sei que eu vou cair pro ranquear por ponto. Por mais que tenha esse resultado esperado um pouco, Royales, lembre-se que você concluiu a regra número 1. Estamos felizes por você. É verdade. Você concluiu a regra número 1. Deixou o Regius e o Nani estou atrás. Nada poderia dar errado. Eu quero uma salva de palmas ao nosso amigo Regius que pegou o primeiro colocado invertido. Primeiro colocado. Primeiro colocado de baixo pra cima. Verdade. Eu vou cair pra merda nojenta do ranquear por ponto. Eu vou cair pra lá. Obrigado. Eu vou cair pra cima. Eu vou cair pra cima. O que é isso?